Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no canal. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo aí as melhores notícias para vocês, né? E olha que maravilha, foi liberado R$ 1.637,00 na conta dos aposentados, mais pensionistas IBPC em 24 horas, mais o seguro de vida de R$ 2.000,00 totalmente gratuito para você. É isso mesmo, eu vou explicar para vocês aqui a respeito desse serviço bancário, que é o liberado por aposentado, pensionista IBPC, que se trata do cartão de crédito consignado, gente. Você pode fazer um saque dele, você que ganha um salário mínimo de R$ 1.412,00 e de R$ 1.637,00. Esse valor é liberado em até 24 horas. Além de você poder fazer esse saque, eu vou explicar quanto que você paga, eu vou explicar tudo, tá? Você também tem aí acesso a um seguro de vida de R$ 2.000,00 de capital, né? Para caso de morte, invalidez e também esse seguro de vida dá desconto em farmácia. Então, se você toma um medicamento contínuo, é uma boa para você, né? E é de graça, tá? Não vai cobrar nada por esse seguro, não. Ele é o cartão benefício consignado, eu vou explicar inclusive a diferença entre ele e o cartão consignado comum. Mas, eu também tenho outras informações para trazer aqui dentro desse boletim. É um boletim informativo e eu sempre trago outras notícias juntos. Então, eu vou trazer mais duas notícias, inclusive sobre o salário mínimo, né? Sobre o novo salário reajuste de vocês. Então, fica comigo até o finalzinho desse vídeo. Antes, eu queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo. Lembrando que o Alô NSS é um dos principais canais de previdência social da internet. Todos os dias eu trago boletim informativo. Então, é importante se manter atualizado aqui junto com a gente, combinado? Também reforço que quem precisar do empréstimo consignado ou do próprio cartão, chama a nossa equipe. Nós temos uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então, quem precisar, é só chamar que a gente com certeza vai te ajudar com todo carinho. O atendimento é de segunda a sexta das 9h às 18h. Então, chama que a gente te ajuda. Combinado? Recado foi dado, sem demora. Vamos direto ao ponto, né? Só comenta aí rapidinho quem é que está aí do outro lado me assistindo. Obrigada aí pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua presença aqui nesse boletim. Eu fico muito feliz e muito honrada em ter cada um de vocês junto comigo aqui no canal. Então, muito obrigada mesmo, viu? Eu espero que vocês gostem aí do conteúdo. Bora lá, né? Primeira informação, vamos falar do salário mínimo, vamos falar do reajuste, vamos falar do que impacta o bolso de vocês diariamente, que é o salário de vocês. Olha que interessante, né, gente? Saiu aqui uma notícia que eu trouxe falando do salário mínimo ideal, agora no mês de julho, né? Que foi o último mês fechado. E surpreendeu, né? Surpreendeu, porque o valor projetado foi pelo DISE. Ele reflete dificuldades que os trabalhadores do país enfrentam todos os meses. E essas notícias sobre o salário mínimo, eles costumam chamar a atenção dos trabalhadores em todo o país, porque a maioria ganha um salário mínimo, né, gente? E todos os anos o governo federal, ele reajusta o piso nacional, aumentando o poder de compra da população. Mas o aumento não costuma atingir as expectativas das pessoas. Aliás, o levantamento mais recente, divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o DISE, ele revela que o salário mínimo no Brasil está longe do ideal, né? O salário hoje é de R$ 1.412,00, é a principal fonte de renda de milhões de brasileiros, o valor que até é considerado bom para quem não possui outra renda, mas o piso nacional deveria ter um valor quase cinco vezes maior do que o que o governo federal paga. De acordo com o DISE, o salário mínimo deveria ter sido de R$ 6.995,44. Esse valor supera em 4,95 vezes o salário mínimo vigente no país, refletindo as dificuldades que os trabalhadores do país enfrentam todos os meses, principalmente aqueles que recebem o piso salarial nacional. Em suma, a remuneração salarial deveria ser capaz de suprir todas as necessidades básicas dos trabalhadores e também de suas famílias, englobando alimentação, saúde, educação, lazer, segurança, previdência, entre outros. Entretanto, o salário mínimo do Brasil continua bem menor do que deveria. Portanto, as famílias que recebem o piso salarial foi aqui detectado que elas sofrem para viver dignamente, uma vez que o valor do salário não é capaz de suprir as necessidades básicas da população brasileira. Então, a gente vê aí que o salário mínimo ideal versus a cesta básica, o DISE, ele divulga mensalmente essa pesquisa sobre as variações de preço dos itens que compõem a cesta básica. A partir desses dados, ele calcula o salário mínimo ideal do país, levando em consideração o valor da cesta básica mais cara do país no mês. Segundo a entidade, o salário mínimo ideal seria aquele capaz de suprir as necessidades básicas da população. A cesta básica mais cara foi da capital de São Paulo. Ela considera aí um gasto de R$ 836,00 para você poder ter um alimento básico com 13 itens. E geralmente os itens são carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, pão, café, frutas, açúcar, óleo, manteiga. E o trabalhador compromete mais da metade do salário mínimo apenas para comprar alimentos. Então, é um absurdo. A pesquisa comparou o custo da cesta básica da capital paulista com o salário mínimo líquido e é vergonhoso. Então, o trabalhador sofre bastante para viver dignamente. Então, será que o salário mínimo é constitucional? Será que ele está cumprindo de fato a legislação? Será que não tem o que fazer? Então, a gente pressiona o governo porque o Lula se posicionou, a Simone Tibete também, falando um pouquinho do projeto de lei de direitos orçamentários, e que eles preveem que o salário mínimo para esse ano de 2025 seja R$ 1.502. Então, o aumento de 6% vai ser muito pouco ainda e muito longe de ser um salário ideal. Então, a gente precisa continuar pressionando, cobrando, porque está cada vez pior a inflação que sobe demais e o salário de menos, mas para a gente, porque para eles eles dobram, triplicam, para eles é maravilhoso. Se a gente fosse colocar o salário dobrando, aumentando, igual eles fazem com eles, o salário mínimo estaria a mais de R$ 5.000, com certeza. Só esse ano, triplicando, igual a Raquel Lira fez, estamos falando aí de vocês. A Raquel Lira, ela é governadora, tá? Só para vocês entenderem, se for triplicar o salário, imagina, três salários mínimos é mais de R$ 4.000, né? Então, vocês estariam aí R$ 4.000 e pouquinho, R$ 4.200, né, reais aí recebendo. Então, vamos triplicar o salário mínimo também, eu acho justo. O que vocês acham? Triplicar igual a Raquel Lira fez com o salário dela, igual o Romeu Zema também, igual está todo mundo fazendo aí. O que vocês acham, hein? Eu topo em você. Aumentar o salário mínimo, triplicar ele, só dobrar já estava bom, né? Dobrar aí já ajuda, não ajuda? Mas esteja longe ainda do mínimo ideal, que é R$ 7.000, quase, quase o teto do NSS, o mínimo ideal. O teto é como se alguém ganhasse o mínimo. Olha só, né, o nível do Brasil. Então, temos que continuar pressionando e fazendo a nossa parte. Agora, eu quero falar com vocês a respeito de mais uma informação aqui. Vamos trazer a respeito do projeto de lei 1432, que a gente vai continuar acompanhando essa semana. Ele é de 2019, que ele determina a instalação de assentos para consumidores em espera de atendimento preferencial. Ele também pede para padronizar o tempo de espera que você fica numa fila presencial. Ele está pronto para pauta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, está em etapa final. É de autoria do deputado Luciano Duce, do PSB. É um projeto que determina não só a instalação de assentos, mas também o tempo de espera. Que o tempo máximo de espera seja de 30 minutos, podendo chegar a 40 minutos, em caso de datas de pagamento, né? No pico ali, do primeiro ao quinto dia útil. Também, e dia que antecede e o dia após o feriados, para que, assim, vocês tenham uma padronização, atendimento e excelência. Esse projeto é maravilhoso, ele foi aprovado por várias comissões. O atendimento preferencial precisa ter tempo de espera, precisa ter banco, né? Já que você está ali no estabelecimento e não consegue atender rápido para você sentar enquanto espera. Então, tem que regulamentar mesmo, gente. Senão, o negócio foge do controle. Alguns municípios não precisariam nem de regulamentação, porque eles são muito fofos. Todo mundo respeita, mas tem muitos municípios por aí que não respeitam, só colocam para cumprir lei e atendem muito mal os beneficiários de atendimento preferencial. Então, a gente está torcendo aí para esse projeto estar certo. Projeto de lei 1432, etapa final, está na CCJ. Falta isso aqui, ó. Saiu da CCJ, já vai para o Lula sancionar. Então, vamos torcer aí para trazer mais uma regulamentação poderosa para o Brasil. Agora, vamos falar da liberação de R$ 1.637, eu vou falar especificamente do SAC, do cartão de crédito benefício. Você é aposentado e pensionista, tem direito a dois cartões, o cartão RMC e o cartão benefício. Ambos os cartões são excelentes, porque ambos têm um limite alto, ambos comprometem 5% do seu salário, caso você utilize e não pague a fatura para amortecer a dívida do cartão. Então, se você quitar a fatura, não tem desconto em folha, eles não têm anuidade, eles são maravilhosos. Qual é a diferença, então, do cartão RMC para o cartão benefício? A diferença é esse seguro de vida que eu te falei. No cartão benefício, você tem direito a um seguro de vida de graça. Esse seguro de vida, além de te dar uma cobertura de R$ 2.000,00 em caso de morte ou invalidez, ele também tem um clube de benefícios, onde dá desconto em farmácia, lojas, estabelecimentos. Então, é de graça, você não paga nada por ele. E o cartão, a primeira via do cartão é R$ 15,00, é uma taxa de emissão que você paga direto para o banco. E esse cartão vem com limite de 1,6 vezes seu salário. Então, você que ganha um salário mínimo, estamos falando de você ter um cartão de crédito consignado com limite de R$ 2.300,00, onde desse limite de R$ 2.300,00, você pode fazer um saque em dinheiro. Por isso que eu coloquei que é liberado R$ 1.637,00, que significa 70% de saque do limite do cartão. Esses R$ 1.637,00 na conta, ele serve para o aposentado, o pensionista, o BPC também consegue, desde que vocês não tenham contratado ou usado a margem do cartão, né? Porque se você já usou, você não tem como usar de novo, é uma vez só. O aposentado ou o pensionista consegue duas vezes, porque tem margem para dois cartões, mas se já usou a margem de dois cartões, também não consegue. Tem que ter idade de até 72 anos, então tem alguns critérios que você tem que seguir para você conseguir. Mas a maioria das pessoas consegue, é bem tranquilo, o dinheiro cai rápido, é até 24 horas na conta. Então, quem quiser o saque do cartão, gente, às vezes você está apertado, precisando pagar conta de luz, de água, telefone, você tem o saque do cartão para fazer. Então, chama a nossa equipe que a gente ajuda. Lembrando que o atendimento é de segunda a sexta, das nove às dezoito. Tudo bem? Então é isso, obrigada, um beijo, se cuidem e até logo.